Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A gente só vai ter, né? Eu sei que agora, eu sou teria. Eu amo isso. Quando eu tenho uma pessoa, eu fiz minhas de vida, eu não tenho nada que nunca, eu não quero. Eu quero que você venha? Eu quero que eu venha. Eu não tenho muito para a sua família. Tá vendo a minha vida? Eu não quero que alguém, não quero ser feito. Tire que. é o povo. Vocês não são boas. Eles não aceitaram. Agora temos que sair. Então, vamos lá, vamos lá. Eu gostaria de fazer isso. Porque a minha filha é, é meu nome. É só eu sinto. Eu estava falando que ela não gostou de me fazer isso. Essa é uma filha. Porque isso é porque ela não é. Porque isso é porque ela não tem nada. Quando ela não tem nada, ela não tem nada, mas ela tem nada. Mas eu não tenho nada, ela não tem nada. Eu não tenho nada, ela não tem nada. Amém Porque você tem que chorar, mas que você sabe que ela trata o mesmo. A gente não sabe que ela não sabe que ela não sabe que ela não sabe. Eles tem que guerras, então, que decora. E ela já vai? Eu sei que ele vai tanto. Não é mesmo? Quem é que você vê? Por favor. Isso é bom. Aí, é isso aí! e aí aí o Para você, você só pode fazer uma boa saúde? Eu não sei, porque eu não sei se você, mas era um problema. Mas eu não sei se você não faz a pena. Você sabe que se você gostou de fazer uma boa saúde. Você sabe que se você gostou de fazer uma boa saúde. Você sabe que se você gostou de fazer uma boa saúde? Não! Você não está comendo? Você não está comendo o homem. Não, não é. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O que é isso? Vamos aí, vamos. Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Esa é minha ex-boyfriend. Eu não sei. Você está despreto? Ana, vamos lá para o papá. O que é o papá? O que é o papá? O papá? Sim, o papá? 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 É. ternando da água? É. Não é, tu não é? Como? Ca? Pois sim! Aqui você gosta de lá? Ah, eu estou comendo. Eu estou aqui. Eu sou o papo. O papo faz. Então é meu papo. Vamos fazer isso depois de nós. Vamos fazer isso depois de nós. Mas o cara que ele tem de novo, eu vou dizer a sua filha. Não, eu vou dizer a sua filha. Eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu já não sei. Não, 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 não. Eh, tem que ficar difundida. Há fleshar um amado. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou ouvir. Vai. Eu não vou ouvir. Vai. 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 Vai, vai. Vai. Vou nos fijaos à moi. Sei que t'as mises morts. Eu não vou ouvir para o meu amor de Deus. Capercemente, não a dunceiro. Eu não vou ouvir ela. Você vai ouvir ela. Você não vai ouvir. Mas não é o que eu posso falar. Você não quer. Ah, tenho que olhar um fata. Ele é fata. E se senta que meONRAN com isso, pôr-te-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Isso é muito bom. Não se sentia assim. Diz que um manoIra, elefaca para dar gusta. Ele sumiu que o nome dele para a mãe e mãe faz com quem era. Sina. E quem sabe a mãe para a mãe. Não faça o que... Para que ela faça. Hum. Tem que não faça? Não observed que o mas o mas faliu não o caso em autoca Ela perguntou Ela disse, ele não falou lá. Ele falou que as five insolvedades Ela disse, ''Dem 21store.'' Eu não quero ir Eu não quero ir Foi permite Senhor meu irmão Eu sei que não temos o melhor para fazer. Você está feliz. Você está feliz. Você não quer dizer? Você está feliz. Eu estou feliz. Tai Foodtomo nós falamos. Agora você espera isso mesmo? Eu fui tocando o pedido. Eu peguei o tubuleço de um bando aqui. O que você está falando? O que você está falando? Você pode me dar um bando aqui? O que você quer? Você quer me dizer, ele vai me dar o seguinte. Ela não vai dar o mesmo. Mas o que você quer? Você vai me dar pra cá. Por que você quer me dar? Isso é assim. Não vai ficar com ela mesmo! Olha isso! Você já viu minha mãe? Ela é a queira! ó ó ó ó ó ó ó . 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 Eu o filho enjoys isso, mas ele vai nas propensas portas. cadê? Mostra o seu pai tá bom. Você tem que ver com ele para a Driveon. O senhor tem que ver com o pai dela. Aqui ele vai. A minha família está lá? Onde eu vou fazer a minha mãe. Eu estava aqui porque todos os meus olhos tiveram nas proudidades. E se você não quer ganhar dinheiro, não é? Você não quer que tenha dinheiro com o dinheiro. Você não quer que tenha dinheiro com o dinheiro? Já é? Já é? Você não quer que tenha tomado dinheiro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem que lhe está fazendo o que eu a vontade de fazer o quê? Eu já falei, eu sei, sem vergonha, eu vou fazer como eu a vontade. Praise the Lord! Que isso é conheça? Não! Cuando não se torna, você não sabe. Não! Se torna a 100x. Como é? Ei, eu não sei. Eu quero que eu peguei. Muito bem. Eu quero que eu peguei o povo para ter uma viagrafeira. É que você consegue falar sobre isso aí. A gente tem que fazer isso. Isso! Você tem que fazer isso. Isso! Você tem que fazer isso. Como você disse que o papá tem o ministro? Como ele quer? Que ele quer! Como ele quer? Ele quer que 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 ele quer. foi a freezer ele disse que não é que podia ser não foi, ele disse que era o que ela era ele disse que era de ti ela disse, ele disse que é que ele disse que estava morrendo seu pai tinha que iria não era muito dele ele disse que era uma pessoa que tivinhau ELA que não era era uma pessoa e isso ela já era chamada que estava lhe disse e não era ele disse que era e chalei não era jovem o meu filho é um filho é um filho Fai, não é? Aí, eu vou te ver, tem que fazer uma coisa que você quiser, mas eu tenho que saber o que eu não tenho. Eu não te vou te ver se não, eu não sei. Eu te silent. Aham, beleza, você pode me ter o vitamina? Hã? Ei. Você foi só com que eu fiz isso aqui? Aham? Não, mas não. Eu não vou te ver, eu tenho que fazer assidurais. Fique, ac1? Você tem que exigar a essa coisa? Isso sim, sim. Você tem que fazer isso aí? Você tem que ser jovem aí. Essa tomate não tem meus filhos, eu tenho que ter que me fazer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ei! Left, right. Left, right. Back, front. Não, não. 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 Você não vai te dar. Você já ensine com você? É, eu não. Eu não vou te dar. É isso aí. Não, não. Eu não vou te dar. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Surana e se stronger. Você está corrigindo. Como você está aqui? É isso mesmo. Ta coisa de barata é bem vimos. Não dajm setzen tänças-pasas. Eu não che велos meus amigos não é. Eu fico com você. Você não tem nada para um minuto. Porque eu fico com você, porque eu fico com você. Quando você fosse você, ela vai te juntar junto com o grupo. Você não vai me achar? Você fica congresso e vai me contar que eu não adoraria um amor. Eu não vou ler agora. Ele vai me achar com meu amor. Eu não vou falar em tuas. Você é muito bom isso. Neste-las eu vi o que eu tenho antes o que você quer me deixaria. Então o que é que eu não deixava para vir ela? Não, eu vou te dar uma pergunta aqui. Eu não sei, mas eu vou falar disso que eu não posso dar uma pergunta. Você quer dizer que eu vou falar assim? Eu não sei, você quer dizer que eu estou falando? Isso que eu posso dizer na minha vida. Você não consegue usar daqui, não, mas eu tenho que usar dâncias. Eu devo ver se elas estão voltando a ela. O que ela não vai matar a gente? Isso é aquilo que ela vai matar. Isso é aquilo que ela vai matar. Mas ela vai matar a gente. Isso que é isso que ela vai matar a gente. Que isso é isso? Vou falar para a gente. Isso é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. Você vai gostar? Você vai gostar? Você vai gostar? Você vai gostar? Ok. Você vai gostar? Você vai gostar? Você vai gostar. Você vai gostar? Tu acha que você gostar? Você corto o meu armário. Muito bem. seu lembrancことんで o que você responde. Há que era mas sabe. Há a d plans. ahã. Então, não prize pra ver a mania Lim. томar com ele. A CEMER GORKOVA. A CEMER. Sá que eles são? Tratava naither, pra acontecia. Numa é. Tome, tome... Tome, tome, tome Tome, você pode que queria mecer e abraçar o meu filho e me não lhe gravy e não me derrubar o meu filho a dizer que você está relaxando pensa que o mal é tofé para vocês, para vocês estão com o mal E rase, eu não toco Eu não sei Inscreva-se da sua cabeça. Se você gostaria que eu tenha gostado de se fazer isso. Se você gostaria de me ver bem? Se você gostaria de me sentir meu bom. A minha filha me lhe gosta. Se eu gostaria de me sentir bem, então eu não vou gostar de falar mais eu gostaria muito. Você não pode gostar de fazer, eu gostaria de me dizer o que você gostaria. É isso aí, se você não exatamente entender que quer dizer mesmo nisso, ele não pode fazer sozinho. Ei! Ele não debido haverá uma situação! Não importa? 이 que a verdade não temos uma pessoa! É isso, ele não pode ter acontecido. Então, o que você diz? É que você diz, não é bom, eu não estou com isso, porque você se torna com uma casa de associação de me. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Eu não estou comendo. Como você tem? Eu estava comendo o que eu estava aqui. Você quer saber isso? Não, eu não estou comendo. Você tem que ser aqui. Eu estou comendo isso. Não sei que agora eu vou no canal olha poripp fã em marrinha, mas se eu ver um pra mim. O que é isso aqui dentro até? Não estou aqui basicamente. Informe a pincela. Veja ela pra conversar. Bom, quem quer assistir? Mas mesmo que eu não sei. Ou não sou burra um pra vocês. Não estou vendo muitas nuajas. situation para ser mais fácil da minha casa. cuenta que você está dizendo para mim. Sim. A gente está conmosando. Você está comando com mais a por enquanto idê-lo. É direita comigo. Qual é a suayosa coisa? Eu queria cantar. Eu queria cantar. Você não sabe se você não gosta? Ela não gosta. Você pode me ser. Amar, não é uma coisa. Eu não sei se você tem que cantar com ela. Você é uma filha e talvez não tenha medo de a casa. Como você está indo para você? Você começa lá? Você está indo para você? Você está indo para você? Você está indo para mim? Eu vou lá! Ele está indo para você, não vai me fazer isso. Eu vou pegar depo de mim. Você está vendo? Está visitada. Está vendo? Agora tem 30 libras. Está vendo? Eu estou fazendo isso. Eu não quero viver sem nada a vontade com a gente que chegamos a a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Não, não. Mais não. Vão lá, você já deixa. Vamos lá! Se desvamos lá, vamos lá falei! Vamos lá. Qual é a uma coisa que a gente quer dizer? Olha aí. rumores. Porque ele ficou no mundo. Falou ali. Foi muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. um eu cero venda o cara não, nem eu você está dizendo eu sei, é que não sei é muito bem é só uma vida eu não sei . . . , . Isso é difícil que eu falo. Sim. Eu estou mostrando aqui. Quando ele fazemos minha mãe, ele fazemos um saco de puculo da casa, e você luta, você dá uma sensação. É como eu sempre falo. Minha mãe mãe, por que ela precisa fazer isso porque ela não vai fazer isso. Ela diz, ela também diz que ela não vai fazer isso. E ela diz que ela não vai fazer isso, mas ela não vai fazer isso. Isso é muito bem? Porque é minha vida, eu posso não saber o que é que eu não faço. E se eu não sei, mas eu não sei. Eu já falei que é twenty anos mais uma história. Porque que eu não sei. Quando eu sei, você tem que ver isso. Você não sei sejam esse caminho que eu tenho. Então, eu não sei. Sim. Você conhece essa história? Você conhece essa história? Quem conhece você não é? Então, se eu não quero saber, isso é bom. Que eu sou o que eu quero dizer assim. Eu não gosto de fazer isso. E a gente não quer dizer que não é o que não é o que não é o que não é. Porque se a gente não quer dizer assim, ela não quer dizer assim. Você não vai poder fazer isso? Você não acredita que é 그런 diferente. Você não esquece de ver se micro. É isso que tem alguma difícil. Quando você se vê, você pensa que você não sabe por isso. Você não sabe por isso. Você não sabe por isso, você não sabe por isso. Você não fala por isso. Você vai tendo uma câncer e craque. Você sabe? Agora, isso é o que você quer dizer. Você não sabe que ele não é o que ela está aqui. Então, alimentar, TODAFIL é só para quem faz, sim, porque lembrar que quem é esse 만약? Eu vou ver assim, e ele já teve uma decisão de fazer algo mais bom? Tchau, e eu a questão de fazer uma maquina. Ele nos Stein mais antes de não fazer uma.. Ele nos ensinou, eles nos ensinou. ele nos ensinou, ele nos ensinou. Ele nos ensinou. E nós temos uma espécie deisa. Nós somos eles. Isso é. Quando eles lhes comporam a sua vida. Vamos lá! Vamos lá! Acontece a a gente que tem um pétulho de amigos. A gente tem um filho que é malha... Tu주는 papas? Por isso! E a gente tem um filho que tem um filho. E meu filho com um filho que tem um filho... É um filho que tem um filho? E aqui acaba na faculdade. Não tem Worker. Eu não tenho chance de usar aqui. Há que fazer? Muito bem. Há que fazer. Você vai fazer a casa final. Como você tem? Você vai ser 홍otinho que você vai fazer lá. Essa é a pessoa final. E essa é a pessoa finalizar. Agora você vai fazer a casa finalizante. A pessoa vai dar menos chance de passar. Não, não, não. Não é chance! Não, não é chance. Não, não. A gente só se vê onde tem aqui para quem you. Você vê aqui, no boteco. Você vê aqui. Você vê aqui, no boteco. Você vê como a fia-se. Você vê que o boteco de um senhor o senhor quer que ele seja na sua sua liebe. Você vê acolograma. A gente não vê acolograma. Não dá pra ver. Você já está com medo. Eu já estou com medo. Olha aí. Você já está com medo de me ajudar. Você já está com medo? Você já está com medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Que que se tornou? Para quem ele pra faz tudo isso. Para quem ele pode me ajudar. Mas cara dele, você pode fazer isso? Para me prevenir, você serão bem, para ver que isso a sugestão. Quando eleffa ele, foi o que a chance de ver isso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu tenho. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, é meu amor, só não se a mim. Meu Deus, é meu Deus. Você não quer que eu crescer, meu Deus. Você não sabe quanto a verdade? Você não sabe? Eu não sei, pelo menos. Você pode parar, vou falar. Eu vou sair. Isso não acontece, eu não vou falar. Não é assim, e você quer usar. Quer dizer que você quer ir lá! Como ele quer ir lá! Ah! Dei a ver! E aí! Você não pode beber. Você vai dormir, ou ser na época! E aí, a ver Lúcia é aqui. Não tem problema! Não tem problema. Não tem problema! Não tem problema! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vou aprender a sua vida. Eu vou falar. Agora, a gente quer dizer que eu sou a子. Eu vou falar que a nenê. Eu vou falar com a minha mãe. A minha mãe. Você que quer dizer, a mãe que quer dizer. A mãe que quer dizer, a mãe que quer dizer. Você está aí com uma mãe que quer dizer que não tem. Mas eu vou dizer que não sei. Eu vou dizer que não sei. Eu vou dizer que não sei. Vou até agora ir para essa a mensagem. Estons tão bocados. Não temos como se figurar, não sabemos nada. Eu não sei! B vává, não dê-la. Não sei mais sua vida é. Quesê que é a umaistine coisa agora. Apecos jovens, a gente tem a cinza? Não vamos ne Gastronomia, não dá ajuda! Já não tem que não! Só meu nome é muito pobre. Bává, eu não sou eu. Estes coisas que saíram são muito louca? Não sei. Você não disse que fosse você, não vive! Essa é uma pessoa russa, teUDE me deixa recalhar a grande tua vida. É que eu teON! Me dame! Deixa eu teCOROI! Você me chama! PAN PAN PAN! O que você vai a começar?! Você está na ver? Você está na ver? Eu tenho você! Eu tenho você, eu tenho você! Você está na ver? Você tem que ver, eu tenho você! Por que você está? Não tenho tempo de mostrar a gente que está aqui. Por que você está aqui? Não, não tenho tempo de mostrar para você. Você está aqui. Você está aqui, eu tenho tempo de mostrar pra mim. Você está aqui, eu vou mostrar pra mim. Dessa, você está aqui. A minha vida. Não é assim? Eu tenho te fazer da vida. Eu gostaria, eu comprei! Você está me a peça? Eu só quero te fazer uma coisa! Não posso falar que eu tô fazendo um bom mesmo? ele vai só em um bom mesmo? Você não vai falar que eu estou fazendo? Você vai te fazer de fazer com isso. Eu estou fazendo isso que você continua em um bom mesmo. Eu não quero colocar! Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso mesmo que eu estou fazendo isso mesmo? Eu não vou fazer isso mesmo! A bairro do que vai lá? Você vai lá? Quem está aqui? O que você está aqui? Não vai dar uma pena. Você está aqui, você vai me chamar de mãe e me chamar de filho. Bajia! Bracobina! Oi! Bracobina! Bracobina! Ei Jesus! O que é isso? Mas por que? Você não sabe como eu? Não sei, mas... Seu pouco pode me dar uma olhada. Não, mas você pode me dar uma olhada. Você pode me dar uma olhada. Eu vou tirar uma olhada. Eu vou tirar uma olhada. Eu vou tirar uma olhada. Este é o canal, que eu falo na volta de одна vez em morrerão. Olha só a sua mão. Sim. Essa é a sua mão. E a mão daqui vira? Você já deslizou? Uma mão daqui vira. Os olhos me esqueceram a ninguém fazer isso. A mão aqui vira uma mão aqui, Esse é o meu pai. Se derrubar à casa de Jesus, você vai ficar muito bem? Você vai ficar muito bem? Você vai ficar bem? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Você está comendo? Você está comendo? Não, você está comendo. Você não vai fazer isso. Eu vou falar sobre isso. Abo? Abo? Eu não volante. Esse é por você. Abo? Você não faz muito medo. Eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Como você quer? Se você quer falar sobre isso. Você não vai fazer isso. Mas que você quer saber? É isso aí. Vocês vão, por favor. Vou dizer que essa é a minha vida. Eu estou aqui. Você está aqui mesmo? Não, eu estou aqui. Você não sabe que a gente está na minha vida. Você pode me dizer que você está na minha vida. Você pode me dizer que a minha vida está na minha vida. Você pode me dizer que tu está na minha vida. Não, não, não! Não, não. Ele é�마... Nós vamos perguntar. Ele quer dizer什么 and does that. Ela me propôs Saw? Ela me mandou. Pra essaписbesse Rivers you say you announced. G悦 e-mail me já mandou seu conhecimento. Edgeou mandou a dizer que minela me deve falar aqui. A gente pode visitor a ifra eia que... Eu eia com que government entendesse aqui. Isso não éellingam do outro? O que eu vou fazer agora? Eu não sei. Eu não sei como a gente. O que eu estou fazendo agora? Eu vou fazer isso agora. Então... Que tal irmã é que você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Sim. Eu não sei. Ok, você está aqui? Você está aqui. Eu tenho você aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Bem, eles falam que vocês estão aqui no micromônio. Então, eu quero fazer ela. Ei. Vocês precisam de casa para a gente. Você não pode? Você está aqui então, tenho isso aqui. Da qual a gente k shout. Como a gente minha filha, tudo isso aqui. É isso aí. Você não sabe a tiktas. Você não sabe se dizer que minha mãe está aqui. Você precisa de mim. Mãe a uma coisa maior, ela vai me ver com o cara. Ela vai morrer com a minha mulher. Olha como ela vai me dar uma ideia. Não sei. Ela é a mesma coisa, ela vai me dar. Você... Não você o diabo Plaque... Olha, papo尾! Olha... Quando você... Como trouxe, você está... Aí você... Hey! Dica coisa de cabeça. Ouffio chega aqui. Na menda da saúde. Hotel! Hey! stable Asia. Would you like yourna? Tchau! Hey! Hotel! De ₂ vamos aqui más LEHOTEL. EuThis é o eaten... Você não quer cair, não é isso. Assim, é isso. Você não quer que você se recorre? Você não quer que ele fique no meu filho. Você está com uma vida em escola, mas você não quer que o meu filho. Você não quer que eu? Isso é bom, isso é bom. Você disse que quando você conhecia, você não conhecia o trabalho? Isso é bom. Você não quer dizer que essa pessoa tem muita alegria. Isso é bom, mas não se esqueça. Isso é bom. O qual é? Eu sou. O que é? Como eu mostro significado, eu colorei... Como eu não quero ver a américa se daqui. Aos certos uma coisa. Eu quero falar comigo, meu filho diz que a todos, maestra a gente me faz sozinha. Você não sabe, não sabe? É isso aí? Eu quero falar agora. Eu quero falar agora de fazer sozinha. Eu quero falar agora. Eu quero falar agora. Eu quero falar agora. Eu quero falar agora. ... ... ... ... ... ... affa que a gente nunca sabe que ela faz ela. E não aprendeu. Não aprendeu? Achei. Eu não sei. O senhor está na minha vida. Eu não sei. Eu não sei. Isso é valida até mesmo. Eu disse que na minha vida faz um chão na minha vida. Ah? É certo? Isso nem que eu vou fazer sua vida. Ah, depois eu vou mostrar uma wildlife. Sim. Mas essa é a minha vida. Eu vou falar para vim. Eu vou falar isso agora, porque eu não estou esperando. Eu vou falar para mim, mas eu vou falar para mim. Mas ele só vai no meu pé. Da minha vez eu te falei no meu pé. Mas não sei. Você vai me você. Ele vai ficar comér. Ele deixa para cá. странa. Ele disse que ele estava comér binado. Quem disse onde ele estava comér? Isso é uma fã que eu nada. N Não A minha própria própria Não sabe como eu não sei Como quando eu vou conseguir Como eu não sei Que ela vai fazer Eu não sei se não Eu vou colaborar para que eu não se acolhe Eu não sei se não Eu não sei se não Eu não sei se não Porque eu não sei se não Eu não sei Qual a sua base? Não, não. Mas nós somos bidas. Nós somos um집vos. Nós somos homens aqui. Que nós somos homens mais nascidos. Nós somos homens. Você acha que nós somos homens? Não, não é. Nós somos homens que nós somos homens. Onde estão eles? É tudo, é tudo. A gente tem um homem que não somos homens. De nos homens naturalmente. Pois é. Nós somos homens com a boca a dira de coca cola. Ele está aqui. Ele estava flat na boca. Ele estava falando assim. Eu digo... Mas então... Se você fazer uma alguma coisa? Que bom. Eu vou dizer... O homem como é que os homens são as franças. A eles não forem feliz. Porque eles devem ser mais difícil. Não há como é que as franças. É toda mulher, srã. Você faz isso? Ah! Você sabe que você está em casa? A que você está no Brasil? Você sabe que você está em casa? Música 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 mas não é um cuidado por isso é um susto a gente não sabe mas algumas quais se faça elas têm uma coisa no porto é um consum é uma coisa que vão dizer é muito legal mas é isso o que é agora? Stocks 모 Sacha Coisa Columa Foi Agora Respirando Fednost Valencia Santa Santa sche e não é confeitante. A gente não vai ser assim, porque é muito importante a gente. Porque a gente tem que ir atrás de mim. A gente vai falar, que eu falei, que o que você quer falar, mas a gente vai ficar bem. Mas a gente vai fazer o movimento que elas não tornam você, mas a gente vai ficar bem. Mas a gente vai ficar sentado. Mas a gente vai ficar aqui. Mas tem que ser eu. E aí? Você está aqui? Agora você estáicando? Você teria alguma coisa? Não está no limite, não? Não tem o limite. Não porque eu tenho dinheiro para mim. Eu estava falando que eu estava falando sobre isso. Eu estava falando sobre isso. Eu estava falando que eu estava falando. Não, 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 não. é uma música de água é uma música de água é uma música de água e ele deve ter uma música de água é um prazer a gente tem que olhar aqui nós temos um hoje a gente vai dar um a gente vai dar um o mais o mais o mais E aí? Você está como um olho? O que é? Eu sou eu o meu filho. Onde é? Onde é? Aqui é o meu filho. Você não diz que você me ama? Eu não sou de mim. as duvira que eu tenho. Eu estou com você. Eu não sou de fave. Quem é o cara está aqui? Eu não sou de fave. Eu não sou de fave, eu não sou de fave. Você não sou de fave? Você não sou de fave. Eu sou de fave e não sou de fave. Não, eu não vou te dizer. Não, eu não vou te dizer. Eu te lembro. Eu que é isso. Eu não vou te dizer que você vai fazer isso. Eu não vou te dizer que você vai fazer isso. Eu não vou te dizer. Mas eu vou te dizer. O que é isso? Eu não sou, chel. Você pode me ajudar? Chel! O que foi que eu tenho lido? Você pode me ajudar a me ajudar a gostar de ser mais você não se sentir. Chel, mas acho que meu filho está como um chel da sua família. Aqui você está. Você quer fazer isso? Não, aqui é. Não é mais. Não, não é. Não, não é. Não é. Deixa eu dar uma coisa. Não, não é. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Não, não é? Não é? Você é bem, mas o meu filho, a minha mãe. Eu não vou falar com você. É, é. É, é. É, é. Mas ele não vai. É, é. É, é, é. 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 É. É, é. É. É óbida mais. É, é. É isso mesmo, é que você não vai desistamos. É, é. É, é. É óbida do que fazia-se. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, não. Meio bom. Luz! Tchau! Algo. Yes! Quelle é a tua conta? Deixe-me lá. Aqui? Aqui, aqui. Você pode me perguntar? Aqui está aqui. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Fica que ele não deixou aqui no coração. Tchau, tchau. Você vai me dar uma hora? Você vai me dar uma hora aí. Tem que eu te dar uma hora para ver assim. Você vai me dar uma hora de me dizer assim. Não, não. Bras. Pô. Passou a barra. Não, não. Não, não. Eu vou te dizer que você já faz um grande ensino. Eu vou te dizer que você já tiver um grande ensino. Eu vou te dizer que você já faz um grande ensino. Não é tão fácil, não é tão fácil checadinho. Não é tão fácil, não é tão fácil. Não é tão fácil ou não. Não é só isso aqui. Eu ponho no chico, mas eu vou me casar. Não morrerнизado, não morreria. Vale, não morreria. Que isso, eu te feria, não me礼ira. Eu só estava planejando eroughmente! O que por senhor pode me não ir stories? O que por senhor é o homem do meu irmão? Você andes,想angar que eles derrubaram! O que ele foi twistar no problema do seu pai! O que você vai mudar o seu pai? Seu pai? Jume esse de ficar em privada! Ele sempre pensava que não ia querer! Se'm younger não meiar. Abre eram a mulher no seu抵 entertain. Porque ele sempre pensa que não ia querer querer Não eu não theories de que não faça taisirás. Você acha que se tende com esse Facebook? que ela é, que ela era porque não era. Ela estava olhando! Ela trouxezyć, Ela estava perguntando e se ia perguntando alım, ela ia perguntar a students a gente que não estava impactando ela Por falar com vocês em frente, Со headers aqui de conversations. Por que você se luta? Um buraco. Ok eu já venis aqui. Oh meu destino eu disse. ば aqui esta com a minha escola. Não faz ficar feito. É o boa, então é o próximo. Sou 놀�っと lhe besteira. Então, para tudo que você birthra em seus amigos, Taste minha filha. Oxente assim. Não thank Deus para vocês. A Buzzirwinton. Não, 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 não! Ah! 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 Ah O que é que você quer? Por que você tem uma espécie? Você tem uma espécie. Você tem que me lembrar? Lembrar? Não, lembrar. Você tem que me lembrar e dizer que você tem uma espécie. Ah, não. Você sabe. Mas eu estou fazendo isso. Você tem que me lembrar? Você tem que me lembrar? Eu sempre me lembrar que você tem uma espécie. Eu lembro você, minha esposa. Eu não gosto dela. Por quê? Porque eu me missi. Você é isso. Ei, senhora! Eu não tenho medo, mas você não se desga. Você não tem que fazer isso? Ele não me envolve a minha mão. Você não conseguiu. Eu não sei se você não está, mas. Eu não sei se você está. Ele já fica aqui em casa. Por que você diz que fica a minha fréda, a um pouco é capaz de consciência. Aí você fica com a minha fréda e não seячa essa a minha fréda. Não, quer dizer que a minha amiga, como eu te amo. Por que a minha amiga eu te amo. Como você diz que eu tenho que te amo? Eu tenho que te amar com três cisteis, quem será que você se nega? Como você gostou mesmo? Não, eu não. Você gostou, você está com a des 되게 complexa. Como tem que descrever? Desculpe! Que se respeito. Se torna não a recetar. Se torna a recetar. Se torna. Senão ele faz com o dinheiro que você não sabe. Isso é um negócio. Você torna a recetar o dinheiro que você faz com ela. Você quer me chamar. Você deixa chegada em uma chance. Você tem uma chance. Você tem uma palestra? Até agora. Se você não usa isso. Deixa eu pavia me! Pai-me. Pai-me? Porque não me enlouça. Como o meu garfão era literalmente. Não. Mas você entendeu que isso? Eu não tenho dinheiro. Não, não tenho dinheiro. Eu já tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Olha isso aí. Eu não tenho dinheiro. Eu vou. Eu não tenho dinheiro. Eu vou e eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu amo você. Não, 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 não. Isso você matava o seu cara. Não tem nada aqui. Fica com o Bia. Você diz mais que fala que você está participando. Ah, eu vi minha mãe... Do que você está fazendo isso? Não eu não tenho nada. Eu como a Fati, Fati. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá när nós vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não, não. Ele é bem. Ele é só. Como que você está aqui? Não sei o que você está aqui. Não, não sei. Eu vou fazer isso. O que você acha que você não pode fazer isso? Não. Não. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! A câmera púia, susseí! Cone é o que você se cana e fama lá! Mãe! A poche! Vamos lá, Adel. Adel, vamos lá, Adel. Adel, Adel, eu vou lá, Adel. É isso aí. É isso aí. Adel, Adel, Adel. Adel, Adel. Adel, você acabou de sair. Ao ir lá, você só pegou a hattele a aula. É que o que você morie com que a deusas? É que o que você morie? É que eu tenho certeza que eu soubesse um homem entre eles. Não, mas o cara com que o sucesso. É isso aí. É que ela me derrubar. Dizemos que ele era igual, o que ele era igual. O que eleque era igual, e que era�ou. Ele ia no meu filho, ele ia no meu filho de ele. Você não ia no meu filho, é assim? Ele ia no meu filho, ele ia no meu filho, amigando como eu era amigo. E aqui era uma mulher que eu fui pra cá. Isso ele ia no meu filho, ele ia na minha mãe! Ele tinha risco, não era uma mulher que eu tinha no meu filho. que o que é? Não, não. Que bom dia. Que bom dia. Não, não é? Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Meu amigo, você está aqui. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Eu não tenho nada. Você vai me ajudar. Eu não tenho nada com a teoria, mas eu não tenho nada com a teoria para a teoria. Ei! Ei, meu nome! Ele é fria. Sim, ele vai virar. Que coisa é? Você já sabe quando? Nessa? Não, não La inaugura a bairro de mim. Bem, não é? Não tem uma ideia para você aí? Tudo bem? Você você me pôde com shampoo? Se ela fica com uma roupa de risco é? Então, ela não pôde com tudo? Você não está ouvindo... Eu fiz parte dele. Mas como eu falei... Depois eu fiz parte dele... Eu fiz parte dele... Eu fiz parte dele... E eu fiz parte dele... Mas eu fiz parte dele... Eu fiz parte dele... Pois eu não sei se eu sou ele... Mas eu tenho que ficar vindo... Você não tem ninguém... Você não tem que ser... A grande oportunidade. Mas eu sei. Você consegue ter essas pessoas. Estou aqui... Você não pode ter uma mulher com a mãe? Como é? Como é que acontece? Como é que é isso que você tiver? Como é que você investe? Eu não sou velho? Você não sabe. Quem é que você tem esse dinheiro? O que é isso? Não. Quem é que você tem esse dinheiro? Não. Eu não sei. Eu tenho esse dinheiro no trabalho. O que você não passou? Aham Você não começou Você não começou O que você estájawando Você estava no local Você não comece a ele Então, eu falei Você e a mãe Vou falar E o meu pai Ele disse E ele disse Ele disse Se você saiba Ele disse Você não foi Por isso Se inscreve Mas eu não consegui Você disse Eu não fiz Ele disse Que você seria Ele disse Eu falei O que você tinha Meu dia Meu dia Meu dia Meu dia Isabelude. Só que vocês acham que vocês gostam do mesmo. Estou aqui uma vez que você gostou do mesmo. Quem disse o mocha? Você resolveu! De nada, eu penso, a minha mãe. Quem? Quem é um grande amigo? Quem quer dizer de mim? Quem é um grande amigo? Quem é um grande amigo? Quem é um grande amigo? Vox! Pode, não é muito mal de mim. Não, 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 não. Dole alguém ia cansar de macarras! Ela não jogou todos os homo, disso é que nos diz quapá邪, ela tem que normal em foto na obra! Assim ele disse, ele foi 앞으로 de sound. Que você já era literal qual era minha das duas vezes. Porém como ela não quer, meu amores... Você é, meu amores, para quem fiz a sí . Quem disse ele acoso agora", por fato, ele paru? Porque o Musk me ama com a alguém challenges exigir e exigir. Que quer dizer que você faz um homem que faz um homem de diversificationiro? Kime de neôserá que isso? Todas as pessoas que fazem um homem se DS no negócio. O Prince do homem que faz um homem que faz um homem통oso. O qual você pensou é que você vê tudo isso? Você os pôde� seus dois? Eles me diz me diz me diz tecaraным. Se eu não atira a diferença como se vê num dia eu fui prudente-me e. N Findes que son Peносcos vêm ou não somos nenhum Es funded? Ele não mora-her! Ele não mora! Govê meu irmão orphan. Ele não mora-te que Balt está na cidade! Ele não mora! Já não mora a pensar uma coisa dele para você. Ele escorreia! Então, como só dizer? Ancadou, que você não vai fazer suas mãos? É que você não vai fazer suas mãos? Esses são mesmas são mesmas! Esses são mesmas! Mesmas estão me desceram! O que é que eu não voltar a prision Falei sua casa! O que é que eu não voltar a prision? É o prision que eu estou na Прision? Não sei não vai ser que você está aqui, que você está aqui. Você está aqui. Está aqui o que está aqui? Você está aqui! Essa é essa minha vida! Que é você está aqui? Você está aqui para ver como é que eu estou aqui, Só que eu falo, eu estou a fazer um negócio na minha família, eu não quero dizer, mas eu falo, eu falo que você mora para mim, eu falo daqui, eu falo de mim isso eu falo tem aí, eu falo que eu falo que você mora para mim, eu falo que eu falo para mim isso, mas tu não, eu falo que eu não falo que não quero dizer, você pode achar que uma pessoa está pegando em mim!!!! Eu falo que uma pessoa está pegando em mim, você vai se me dizer, você vai se te atire? Não sei, não sei, eu não sei, meu pai cano, é filha e filha do que você Não aguente, não aguente, não aguente, não aguente. Minha se reforça, saúde e a morte que eu vou aissar. Como é que você quer dizer? Como é a melhor? Como é que você quer dizer? Essa aqui ela me diz bem como ela. Minha se referiu a minha vida para a sua vida. Ah, uja? Aqui ela em casa de mim, mas ela me diz ela me diz ela. Uh, uja, eu não sei. Fica fuma, eu vou te dizer em paz... O meu irmão com os braços. Eu me examinarei um exercício a minha vida. Por favor, me alcançar. Mas valorar isso. Por que seu seu pai para a mother oracle? Meu pai, derrota o meu pai é. Eu sei que as pessoas estavam descobertos? por que não era passar por alguma coisa aqui? Não foi, não foi. Não foi. Não foi, nem minha filha. Sim, minha mãe é em mim. Eu disse que eu quero falar. Não, para que não era. after me ver e é com que era eu. Meu pai, pelo amor é? Não é ter제ir ai alguém que ele se derrubou. Vamos tratar de me fazer isso. Vamos lá, e aí Não há mais É isso mesmo Mas dizemos, para onde esta é a fia De todos os nossos aligned Nós mandamos alunos para cuidar Para minha mãe Eu digo, não é um chão Mas eu sinto Você pode me dividir. Quando eu faço uma pergunta, eu vou dar uma pergunta que você não faz. Você não faz isso. Como você quer fazer isso? Você pode fazer isso? Você não faz isso. Eu não vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso. Você não faz isso. Você não faz isso. Eu não tenho que fazer isso. A gente não faz isso. Eu não tenho que fazer isso. O que é isso? Mas não tem nada que eu falso. Bem, essa é a gente que se fala. Ah, é que não tem nada que eu falso. É que eu falso, é que é isso que não tem nada. Aqui tem uma escola, você pode falar sobre o restaurante da manhã. Você vai ver secarem. Você vai ver secarem. Você vai ver secarem. Você vai ver secarem, mas não tem nada de ver secarem. Você vai ver secarem com isso aqui? Não. Eu acho que isso é isso. Não há uma garganta minha senhora. Eu acho que não é isso. Você vai querer querer a uma delineação. Você vai querer me ver se … Você vai querer se amar. Você vai querer uma das minhas mais eu não vou conseguir. Mali, você vai me amar? Não é isso. É isso aí. É isso aí. Você é um cara de trabalho. É o seu business, estávê. Não... Não... Se vê... Oi! Tem gente que não era uma irmã! Tinha uma irmã lhe aprendida. Não está... Umbia se daria uma irmã. Umbia se daria a me manguer... Para isso aí. Não é contra a irmã da compra. Fasha... Como faça? Das é aqui... Vamos só! Isto é um cale no meu irmão! Ele vai falar com a minha família! Ele vai falar com você! Você não vai falar com isso! E você não vai falar sobre isso! Não! Estes no behavior de uma senha? Já não, por que você se vê? Porque não é tudo! Porque eu estava vendo uma senha, que eu deixei de responder e a sença de me hôpido para registrar! Ami, para o que eu fico? No cuando é, é, eu estou olhando! Não tem problema! Agora, se acesse é a senha! Você é na porta. Depois, depois! Você está tendo o meu rosto e eu o meu pai. Você pode ser com o meu irmão. Todinha,олов isso tudo, mas... Eu estou começando a dar uma coisa. Eu não sei que a gente está fazendo isso. Fez, a gente tem uma mudança na minha cara. Mas a gente está aqui. A gente está aqui. Eu não sei que a gente está aqui. A gente tem que ficar ali no meu irmão. Eu estou aqui no meu casal. Eles estão aqui. Eu não sei o que a gente está aqui. Mas elasKK Não posso dizer que eles Premieram Não posso dizer que eles precisam enganchar a debitda Não posso dizer que eles discutiam Não posso dizer:"Como sempre mesmo inútilando?" Por Bike sempre Então às vezeszkóra as notícias O meu nome é só universo slight sorte A parte dele Estão nos contá마 Para fazer esse tempo Di When your name is Rashid Não é me interromper a minha vida. E você quer dizer que eu não me interromper? Não estamos comidados. Mãe! Que você é que pra falar com um homem assim? Por isso! Que você está aqui no mundo? Não há nada para o caminho? Não há nada para o caminho. Sim? Não há nada para você. 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 Você fica aqui Néééééééhh Bé bé mais que me envenen trending Cuida isso está, minha xixim aliwa e uma pessoa que fica envidia Não não né, acolte dai bilhotstep Bé medios que me envenen Bé dobmmelo Mede black hier Bomaria Diel 速iss Bakí Meme que você esteja fazendo Você BémePê o sinç exagger9 Béme pra ela se matar Cáué está fy 열 Que hai esse 큰 idiota Você onde você está? Eu não tenho isso ainda. Eu não tenho nada. Eu estou te aumendo. Só fiquem para eu para você. Eu não vou te gestionar de uma mania. Eu não vou te fazer uma mulher. Ela me mostrava dar uma vwa. Eu vou te ajudar e te dizer nada de mim. Não me dá para. Não me dá. Não se dá para. Insta ela para atender. Fidem. Olha, está aqui. Você está comendo quando? Você está comendo, você está comendo a minha irmã? Você está fazendo a minha irmã de minha irmã? Sim, eu vou te ajudar. ele vai de baixo mas ele vai de baixo ele vai de baixo tanto que a gente vai de baixo mas tem que não se sentir os 50 anos atrás tem que ir aqui as jovens e você pode ir de baixo o que a gente vai de baixo mas eu não sei mas ele vai de baixo mas ele vai de baixo abiguel O que é ela? Você deve terviado ali. Tem que estar ali em casa. Você deve ter feito aqui nisso. Vou te dar um pouco pra ir. Vai dar um pouco pra ir. Vou te dar um pouco pra ir. Você deve sair aqui. Você deve estar aqui. Não vou você. Não vou comigo. Eu vou confiar aqui. Não vou mais me encontrar aqui. Eu vou ficar aqui. Você está comendo a uma malha! Você está comendo a uma malha! Me dá pra você fazer isso! Eu não estou comendo que isso, não sei! Não sei se você está comendo! Não sei se que é! Eu tenho uma senha melhor! Eu tenho um problema! Sim! Bom, não é, não é! Dessa! Eu tenho um problema! Isso que eu tô comendo! Nós não temos de sentirra! Comprar o sexo de Alamedia! Amém! Fale a gente! Quase a gente! E aí? Bújre! Bújre! To hell with you! Eu estatus confinado as pessoas que não me amam, mas agora eu vouindungi de você! Eu não posso... para te calificar! Para te calificar! Aí eu vou dar o caminho para baixo. Eu fico aqui e com o amigo. Eu vou dar o caminho para baixo, então eu vou dar o caminho pra baixo. Ok, Ébram? Quase sabe? Não vai! Então eu muitas vezes, que você vai lá, Mas eu vou falar sobre isso! Não, não. Ele vai ser gostoso! Mas quem vai fazer isso? Ela vai ter uma casa? Vamos lá! Quase! Quase! Ela vai ter uma casa. Mas ela vai ter que fazer isso. Temos que fazer isso mesmo! Você pode ver isso. Porcia! Porcia, você não vai ter mais nada. Você não vai ter mais nada. Se a gente vai Brian Pera. Se eu tente de te ajudar. Ele vai dar tente de te subir. Ele vai dar tente de cuidar do bano. Ele vai dar uma vida muito certa. Aí vai estar com isso. Eu não vou deixar aquilo aqui. Ele vai dar bala para você. Eu vou fazer isso, e eu faria isso. Eu vou ficar muito feliz. E eu não vou deixar. Eu vou deixar eu falar com a gente. Eu não sei que a gente tem como um homem homem. Se eu não bairi um homem. Eu não vai falar com a gente. Se você pode me lembrar como a mãe aqui. Eu não falo de nada. Mas aqui você mora de nada. Não vê nada. Você pode me lembrar de nada. Sua, se você não há a expressão de nada. Estou na minha filha. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Você pode ter uma filha. Quim? Que ele. Ave! Poshia. Poshia. É que eu te posso falar aqui? Eu não vou falar aqui. Poshia, você está na sua filha de casa. Você está na minha filha de casa pela tua filha de casa? Você vai me dizer que eu não posso falar aqui. 8. O Facile? 9. 10. 10. 10. 10. Essa é a deus da casa. Se você vai pegar isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tá modeling virtual. Eu acho que você está aqui. Você está ali? Você está ali? Como você está aqui? A gente vai ficar aqui. E o que você faz isso? Eu acho que tem que se rique. Todos estão aqui. Os barcos são وا-dos. Os barcos. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Agora, então eu não sei. Eu não sei. Cheia. Cheia a new life. For my friend. Cheia. Eu não estou sabendo. Eu não muse. um um ok um o Não, 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 não. Como eu quero dizer? Por que? Erra da da sua casa Está no panorado Ela está na casa Por que onde estão eles? Não estou sem Eu quero dizer Não, 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 não. Isso é um discurso, então eu posso dizer. Ei, não! Não é um discurso, não é grande. Não é um bebê para comer. Eu não tenho um bebê para comer. Não é um bebê para comer. Os discurso são presos. Aqui está bom. Eu acho que tem uma loucura. Mas é uma loucura. Tem uma loucura. Não é uma loucura. Não é uma loucura. Eu acho que é uma loucura. É uma loucura. Muito bem. Você é muito bonita. Aba! Ei! Aba! Meu Deus! For sure! Really? For sure, for sure! É um fai! 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 É um fai! Não, não. É um fai! Two fai! Um fai! Um fai! Um fai! Eu vou começar! Uma! Uma! Me plur'm! Eu vou sair para cá! Eu vou sair para cá! O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ok, então... Obrigado! E assim... Porque eu acho que eu tenho para os acadêmicos na minha vida, porque eu acho que não acho que tem uma olhada, mas se não é um problema. Mas não é que isso é um problema, porque se não deixar daqui a toda a minha mãe, mas sim do que uma olhada, a vontade de pegar as suas lapsas, porque esse problema é um problema. Quando você gostou de pedir a工re de polita ataca, vocês vão nos fazer uma corrida. Nós não podemos me dentro desse lado. Ha I acolhece. Dizendo? Dizendo? Cuаюсь. Fez dese. Vamos lá, vamos lá. Eu até mais feliz amigamente eu. Eu imagino que eu sou um tripadão Carter. Eu te sempre perdendo. Porque eu como você tinha sido próximo. Meu pai estava olhando. ele saibaram a presença de nós e acima de dinhecida. Lei estava sempre com um rabanagem da minha cama. Eu falei que ele queria fazer um papo de um saco de lixo. Eu falei que ele conseguia guardar o palmo de um ser francês. Ele disse que ele estava alterando a minha imagem. Eu falei que ele estava com muito mais legal. Eu falei que ele estava comemorando. Amco no mundo, Pagadro, para descarga-não. Não há de um suave que não tenha a mão de uma mão de uma mão de uma mão. Que isso mesmo é o que você está bem, quando você está comendo a mão de uma mão de uma mão. Como você está comendo a mão de uma mão de uma mão? O filho é como eu me engança. Não, é um suave que eu estou comendo. Então eu vou me engança. Mas não é o que você está comendo? Ah! Achou porque é como eu sou o cantor, eu falo que estamos na casa do mundo. Aí ele diz que não morreu, porque a gente mora com a casa. Ele diz que não fronche da vida. Ele diz que é muito mais feliz de falar. Eu tô escutando aqui em casa. Você não sabe, como eu não estou? Uma grande coisa, uma grande coisa. Ele diz que a gente vai a garotar a sua casa. Hoje ele diz que os porque todos os que tu . . . . Sim, sim! O que está dando? O que é isso? Não, não é? O que é isso? Oti-pia aqui? Ah, oti-pia. O que é isso? Ah, oti-pia, oti-pia. Ok, ok. É isso aí, vamos ver. É isso aí. Oti-pia aqui, o que é? Onde é? Ah, a boa, a boa da noite. Tem investimentos não sabe onde está? Mas é isso aí. Tem investimentos. Não, não, não! Só está tudo seu dinheiro. Vamos aqui, o que é isso? Falando? O que é isso? Você se diz para? É isso aí, não é, não é. Não acaba tudo isso, o que é? Ora? Basta por lá? Eu estou com Studio Telefila, Basta por lá. Como dessa pessoa てia ela? Elas as eu me falo. Perce pregunta a você quiere dizer... Que Se não quer dizer que não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho problema, não tem problema. Para que eu não tenha achimzo a fazer o shopping no Gakrana. Vira, se diz, se diz, se diz, se diz, se diz, se diz. Eu estou falando com meu papi, meu papi. Eu estou falando com meu papi, não sei. Eu estou falando com a minha mãe. Eu estou falando com você. Você é um filho, não sei. Eu estou falando com meu papi. O que você está fazendo isso. Boa, boa, boa. Eu tenho medo de ganhar dinheiro. Eu acho que você estava fazendo isso. Ah, espero que a gente tenha medo de me mandar para. Você está no trato. Aqui você está fazendo isso agora. Aqui você está no trato. E agora eu vou falar com você. Aí eu vou pegar ela. Aí eu vou pegar ela. Bem bom. Arquivado por você? Você está comendo? Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Você está comendo. Eu sou o pai. Você está comendo. Eu estou comendo sua mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe é muito grande. Eu vou lutar pelo menos eu vou. E aí eu fiz o maior preço. Mas se pelo menos o preço, você é tudo que tem que fazer. Aí eu fiz o lunas bravado assim. Fale! Fale, pálido. Fale, pálido, tálido. Fale, pálido. Ok, já! Não se esqueça de que não se esqueça de não se esqueça. ta causa é caça passou! Вот isso? Porcia! Sir, vai para você! therapy e fica a minha família pra chegar aqui, ela deve ser fechada, mas aí, ela deve ser fechada, mais do uso da cabeça, não vai dar isso, some of the people querem quebrar, não vai dar uma minha espécie a roubar. Ela deve ser fechada, ele deve ser fechada, mas mal de mais uma espécie, Deve ser fechada. Ele deve ser fechada. Ele deve se dar. Posa o tempo está no tempo A gente não vai dormindo. Não, 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 estou aqui. rita, cá não. Não, 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 não. Não, eu não sei, perfeito. Não, por isso a gente que vê, por que a gente não tem bastante que faz isso. Ah que você é famoso? Precise atenção for Abigueu, por que você pensa? Sim, galera, acho que Learning doisses falto comOS Aí ela directa para que minha oponência première día Não é solo Não, não. O que está aqui em casa? Meus irmãos, é assim que o seu corpo precisa estar lá. Sim, então não vou começar. Não, você deve estar aqui em casa, eu acho que o meu filho está no meu filho, mas eu vou investir no meu filho, eu tenho a ser! Viu como ele tem o meu filho, você quer você fazericheira! Você precisa deixe seu dinheiro! Você precisa deixe seu dinheiro. Não, não. Você fala que você quer dizer que aqueleha, quem quer dizer que quer dizer que o meu filho está envolveu. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Ela não faz isso. É assim que ela não faz isso. É isso, senhor. Eu tenho um dinheiro que eu vou fazer. Eu não posso falar que ela não faz isso. Eu não posso falar com a futebol. Você tem que fazer a futebol? Quem faz o fúdôma? A verdadeira pessoa é preciosa. Você tomará a salute de água na partena de água para acas paraタ rebaixas. Não, você entende igualade, você quer dizer que ele é feça a foi50 month. Do quê? Puté que eu quero T Cit Clins da praia na partena de água na parkour Tu entriste sem pesução? Os amigos sólidos por um problema segura Ei eles tem que fazer a minha pessoa Eles me deixaram de me quedar E aí Deu com ele E eu posso, mas vou explicar Eu não posso falar com o meu pai Vocês também não estão nos estrelos Eles são então Eu vou estar indo Eles me deixaram Eles são aí Eles não estão me deixando Mas eles estão nesses Eu estou falando Eu estou falando Eu sou uma pessoa que tem Eu estou com aqui Não, 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 não. Quem pode falar com ela? Você pegou a minha cabeça? Você pegou a minha cabeça. Você pega a minha cabeça. Você pega a minha cabeça. Você tem que ir para com a minha cabeça. O que você pega em cima? Vamos te dar. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tenho que me diz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei. Ei. Ei, não tem nada. Ei, eu vou te dar, eu vou te dar. Tchau, eu vou te dar. Vem te dar, tu me tem a Barra não? Não, não fala. Me Brasiras, ele vai me derrubar. Deve ter que Burra. Eu tenho que ir para o Barra. no meu pai do outro E não me diz a quEP Não sei! Não sou eu, mas tem que me abrir Eu não tô com um pai Eu nãoулиi Para me pegar Eu só quero O meu pai Eu vou falar Eu vou falar com a minha mãe Eu vou falar Eu quero saber Eu não vou falar Eu não sei Respire Ou seja, eu não vou te ouvir Eu não gosto de ouvir Alguém porque eu quero te dizer Não confiou Me goza com a minuto A minha cara é fácil Não. Não conta ela Não tem do que me falar Não tem do que ser Pássiatamente Fá-se 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 Ele não vai entrar em compteigmas! Estamos acabando, estou juntando-se! Vamos ao te ensinar! Tu as o braço! Du cabelo! O que você disse a o braço? O braço! Eu não quero te dar pra você... Mas eu peço a eu te ensinar. Estásmos perto! Você está mais perto! Cara? Você está comendo... Cara! Querido! É hora de me ensinar! Você Dê-la a me ensinar! É tudo isso! Eu sou o braço! Mas eu peço a... E você não me ensinar! A trânsa. Você não fez isso. Mas tudo isso. Que duvê. Fui, não pegue. É que eu estou aqui, eu vou te cozinhar. Vou te falar comigo, vou te acertar. Vou te acertar. Estes que eu vou te dar um ii ou não. Eu não sei como ela. Eu não sei se que eu não sei. É porque... Agora chega para me você assistir. Não sei. Mas a gente tem no armoço, não olha. Agora tudo vai fazer isso. Não tem muita coisa. Agora vamos degustar a mim e para cada um tempo. Então aqui, vamos lá. Vamos para vocês. Ele não faz muito o aumento. Só que eu não sei o que vai ficar, mas pode fazer isso. Eu estava fazendo isso, então eu vou ficar com os homens. Mano, você não sabe se o nosso trabalho da vida. Vamos. Então eu vou ficar o quadril do Henrique no caso. O sexto-feu o mesmo pesou bem. O sexto-feu que é, no sucesso do juí, não precisa do juízo. Primeiro, você não vai ficar nascimento. Você não tem nada mais pra você fazer isso mesmo. É que eu quero dizer Eu quero que não ven as duas mães Eu não queria falar que é uma barra que eu morro Não, nem, eu não vou. Não, não vou dizer que é uma barra que você não mexe. Você vai dizer que é uma barra que você não se sente. Você vai dizer que é uma barra que não vai deixar seu autocar. Após, você não vai me dar certo. Eu vou fazer sua compra. Eu vou dizer. Eu vou dizer que é e não vou dizer que é sim. Não, 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 não. Ah, eu ia... Oh! Eu ia lá.